Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o João Vilela, você está no canal Volume 11 e hoje eu estou chamando um amigo, um recorrente inclusive, porque ele já participou de um podcast aqui no canal, que eu vou constantemente fazer referências durante esse episódio, esse vídeo que a gente está fazendo com o grande Ned Franco, um cara que além de ser um ótimo músico, toca pra caramba, ele entende muito bem de uma parte que eu acho super valiosa passar para os músicos, passar para os profissionais, na verdade, de qualquer área, que é relacionada à parte de organização, de você cumprir os seus planos e projetar bem os seus planos e, sabe, fazer toda a sua vida organizada para suas metas serem atingidas e seu progresso ser iminente. Nery, brigadão por aceitar esse convite, a gente poder trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre todo esse esquema que você vai contar sobre como você organiza a sua vida e tudo mais e se apresenta brevemente para o povo, só para quem não te conhece, a gente já entra nesse tópico. Massa demais, obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui também. Então, eu sou Nery Franco, tenho 28 anos, eu toco guitarra desde os 13 e dou aula de música desde os 18. Atualmente, eu tenho uma escola online, que é o meu principal trabalho, além de outros trampos que eu faço também na parte de show musical no geral. Acho que super síntese é isso. Bom demais. E assim, uma coisa que fica um pouquinho, digamos, não tão óbvio, até as pessoas te seguirem no Instagram, te conhecerem melhor esse tipo de coisa, é que você tem um esquema de organização muito elaborado e muito bem feito para que você consiga dar conta de todas as suas necessidades profissionais, pessoais e assim por diante. Como é que você poderia explicar isso, sabe, em poucas palavras para quem nunca soube sobre um tal método aí de qual você é um grande endorser, né não? E aí a gente já entra em detalhes sobre como que isso é prático na nossa vida. O resumão é três letrinhas, GTD. Eu não inventei muita coisa não, né? Eu meio que só sigo mesmo. Então, quem quiser pesquisar em português, vai ser o livro A Arte de Fazer Acontecer, escrito por David Allen, que é um método de produtividade pessoal. Os fundamentos dele são cinco comportamentos, cinco hábitos. Ele chama de cinco passos, mas são passos recorrentes, então são hábitos. A ideia dele é que qualquer coisa que apareça na sua vida, que simbolize uma pendência, algo que você quer fazer, gostaria de fazer, você tem que capturar essa coisa. Isso significa capturar, quer dizer que você tem que tomar nota, tá? Quer dizer que você não pode perder aquilo. Então, se você teve um pensamento, ah, eu preciso comprar tal coisa, ah, eu quero melhorar tal área da minha vida, ah, eu preciso entregar não sei o que, que pensamento desse você vai e anota. Esse é o primeiro passo, comportamento. O segundo é você, para todas as coisas que você anota ao longo do seu dia, você tira um momento do seu dia para você tomar decisões a respeito dela, que eu passo dois esclarecimentos. Só dando um resumão, né? Vamos lá. O primeiro passo é capturar, o segundo é esclarecer, o terceiro é organizar, o quarto é refletir e o quinto é engajar. Então você captura o que chama a sua atenção no dois, você esclarece o que aquele item significa e o que você vai fazer com ele ou não. Pode ser que você não queira fazer nada a respeito daquilo agora. Depois você organiza, o quarto é a reflexão, é basicamente você olhar para o seu menu de opções, né? Então você toma uma decisão sobre várias coisas, então você vai ter ali uma lista dessas coisas, né? Então você reflete em cima daqueles itens qual que é a melhor coisa que você pode se engajar no momento. Então ele cria um cenário na sua vida onde você toma boas decisões a todo momento porque você está lidando com todas as coisas na sua vida que representam algum laço aberto, alguma pendência, algum compromisso. Em resumão é meio que isso. Perfeito, perfeito. Eu acho massa assim que às vezes quem está do outro lado vai se perguntar, pô, então é só um método a mais, só mais um desses de escrever as coisas na agenda e falar, ah, eu tenho que ir ao mercado? Não, eu já vou aproveitar para falar que tem uma lógica muito fácil de entender quando você entende esse conceito de que você tem uma ação a ser tomada sobre qualquer pensamento que vem na sua cabeça. Então você está andando ali, passeando com os cachorros e você pensa, putz, seria muito massa se um dia eu fizesse um show com um amigo meu que toca violão e a gente fizesse voz violão. Geralmente as pessoas vão pensar nisso, ficar só nesse pensamento de seria muito massa e deixar de lado. Ou seja, aquilo acaba virando um mini estresse, uma mini preocupação na vida da pessoa que pode limitar o jeito dela se comportar. Ou seja, uma pessoa que segue esse método vai conseguir pegar todos esses anseios, estrutura para que você consiga ser o mais efetivo possível na hora de escolher o que você vai estudar, o que você vai trabalhar, como você vai gastar seu tempo com seus amigos, sua família, como você quer organizar sua vida, como você quer que seus projetos sejam elaborados. Então assim, Nery, se você tivesse que explicar para as pessoas como que resulta na mudança do seu comportamento e consequentemente das coisas que você acaba sendo capaz de fazer. Putz, então, na verdade eu não sei o que sou eu sem isso. Gente, parece que ele está exagerando, tá? Mas quem acompanha... Não, não estou exagerando, né? É porque assim, muitas pessoas já pensam em boas ferramentas. O Notion, muito falado aí ultimamente, muito bom para organizar. Um programa de lista, qualquer coisa de... Ou a agenda do Google. Tudo isso são como se fossem bons equipamentos de música. Você tem uma boa guitarra, um bom pedal, um bom pedal, um bom pedal, um educador, né? Mas você ter boas ferramentas, bons equipamentos, não significa que você vai conseguir fazer uma boa música, né? Então o GTD, ele é meio que as ferramentas para você fazer boa música, né? Para você fazer um bom som com a sua vida, sei lá. Então, quando eu digo que eu não sei viver mais isso, é a mesma coisa que eu não consigo desaprender o que eu sei de guitarra. Eu vou pegar a guitarra e vou conseguir fazer certas coisas. Então, porque virou hábito, então é sobre isso. O comportamento que é ensinado o GTD já é muito habitual para mim. Aí assim, então é difícil excluir a minha história e as minhas conquistas desses comportamentos. Eu posso dizer que eu devo muito ao GTD e é por isso que eu fico falando dele pra caramba. Quando me dá a liberdade, eu falo pra caramba. É tipo assim, você chega para um amigo e fala, você quer passar três horas falando sobre organização? É, o pessoal usa aquele meme dos testemunhos de Jeová, né? Você quer ouvir a palavra do David Allen? Perfeito, perfeito. Pô, então assim, cara, eu posso dizer que, por exemplo, eu tenho minha escola de música hoje. Cara, todos os cursos que tem lá, todas as ideias que eu tive de implementação, sabe? O Dois Shapes, que é um método que eu construí ao longo dos anos, sabe? Todas as minhas criações, elas vieram desses comportamentos. Porque a todo momento que eu tive alguma ideia, eu capturei ela, sabe? Eu tomei nota e eu tomei decisões a respeito, eu organizei as coisas e isso me deu a possibilidade de executar e realizar, sabe? Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizadora e muito criativa no sentido de... Não criativa necessariamente musical, assim, sabe? Ter ideias malucas, mas de você estar criando coisas, realidades, cenários e o GTD propicioso. Porque se você tem algumas reflexões até sobre o método, se você se propõe a tirar absolutamente tudo da sua mente, todos os seus compromissos, pendências, vontades, tudo, o que vai sobrar na sua mente se não espaço? E o que vai acontecer quando surge espaço? Só vai surgir ideia criativa, cara. Entende? E o principal, um dos principais objetivos do livro é a redução do estresse, sabe? Fora isso, fora a tranquilidade de vida que isso te dá também. Então, sabe, difícil... Se você quer saber o que o método me ajuda, cara, olha pra minha história. Tudo que eu consegui, não tem como retirar o método. Perfeito, perfeito. Eu acho interessante demais falar sobre isso, porque alguém vai olhar e falar... Pô, esse cara, por exemplo... Vamos indo por passos? Pô, esse cara toca muito bem guitarra. Eu quero tocar bem que nem ele. Aí, Márcia, essa é uma das suas competências. Então, às vezes a pessoa vai ter como propósito de vida tocar bem guitarra, digamos, e ela vai falar... Ah, esse ano eu estou melhorando na minha tocada de guitarra. Nos próximos anos, sabe? Ela vai dedicar praticamente todo o tempo livre dela e falar... Não, eu só posso concentrar em uma coisa. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Ou ela acha que só vai conseguir melhorar em uma coisa específica. E vai falar... Não, então eu quero ser um bom músico. Mas aí vira pra uma outra faceta do que você faz e fala... Pô, mas esse cara também ganha dinheiro com música, com a escola dele. Tem cursos muito completos. Tem uma plataforma bem elaborada. Tudo muito bonito. Design. E aulas bem feitas. E didática, etc, etc. Então, pô... Será que eu vou ter que escolher entre ser um bom músico ou um bom professor, que nem ele é. E ter uma estrutura robusta de aulas e blá, blá, blá? Não. Então, talvez eu vou querer só ganhar dinheiro. Vai ver? Eu já toco razoavelmente, mas eu posso deixar pra melhorar no meu plan. E depois eu vou querer criar uma escola que nem ele tem. Aí você vai lá e olha... Não, mas peraí. Ele também tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E aí, sabe... Bandas, composições e por aí vai. E aí, quando... Digamos assim... Vou colocar bem entre aspas, né? Quando o músico comum olha pra isso e fala... Mas peraí. Ele tá conseguindo fazer tudo isso bem? Porque tem aquele meme, né? De tipo... Pergunte-me como eu faço tantas coisas. Eu faço tudo mal, né? A pessoa fica zoando. E aí você fala... Não, cara. Isso é porque é alguém que leva compromissos a sério. E através de algo que é super desvalorizado, que é essa organização e esse comprometimento, faz com que traga materialidade às coisas que a maior parte das pessoas só pensa. Isso que você tá falando é uma prática comum, né? Quando se fala em organização, muitas pessoas já pensam logo em agenda, né? Gestão de tempo, esse tipo de coisa. Aham. E aí, ah, se eu quero fazer tal coisa, aí começa a encher a agenda lá de horário pra isso, pra aquilo. Aí quando vem o dia da pessoa, tá todo colorido lá. De oito da manhã até onze da noite, né? Aham. E isso acaba gerando uma certa... Como é que fala? Constrição? Não sei se essa palavra existe. Uma paranoia, né? Sei lá. É, e aquilo acaba meio que suprimindo ou te sufocando de algum jeito, né? Uhum. E o GTD, ele vai mais na contramão. Porque muito do que você bota pra fazer em certos horários, aquilo vira uma espécie de obrigação de acontecer naquele tempo, sendo que não necessariamente vai durar o tempo que você planejou e não necessariamente vai acontecer, porque a vida tem imprevistos, né? Tem interrupções. Então, o lance é você saber lidar com essa mudança de cenários, né? Das coisas que acontecem no seu dia a dia. Então, ele usa até a metáfora da mente como água, né? Que é... Se você pega um lago tranquilo, a água tá estável. Você joga uma pedrinha na água, ela vai oscilar no tamanho daquela pedrinha e vai voltar a estabilidade. Se você joga uma rocha grande, ela vai oscilar muito mais e vai voltar a estabilidade. Uhum. Então, o método ele propicia isso pra sua mente. Concordo plenamente. E outra coisa que eu acho massa a gente falar sobre é como que as coisas começam a acontecer quando você mantém em vista o que elas são, né? Você não encarrega o seu cérebro de lembrar sobre todas as suas vontades, todos os seus projetos. Você fala bem assim, não. Vai ter uma plataforma, que nem eu sigo o seu uso do Notion e do TicTic, mas não precisa ser necessariamente esses dois, mas vai ter uma plataforma que eu vou checar uma vez por semana, que seja, pra ver se minha mente mudou, minhas prioridades mudaram, né? Eu quero resgatar alguma coisa do Notion pra ver se eu quero ficar mantendo em vista nela diariamente através do TicTic e a partir daí eu vejo se isso é uma coisa que eu quero trazer pra minha vida. Se não, eu tô conscientemente colocando ela na gaveta porque ainda não é hora. E a coisa mais comum do músico que se frustra e que não tem seus objetivos cumpridos é, ah, eu não tive tempo, ah, eu não posso fazer isso porque eu não sou capaz, porque eu não sei nem por onde começar, ah, eu não consigo fazer isso porque... E aí vem, assim, as desculpas que pra aquela pessoa é muito real, mas pra alguém que se acostuma a pensar do jeito que o GTD nos ensina a pensar, vira só uma questão de qual o próximo passo, qual a próxima ação. O que que você pode falar sobre como que o jeito que você se organiza foi se atualizando ao longo dos anos mesmo? Porque você vem fazendo essa organização há muito tempo, mas ela também vem passando por alterações que você acha cada vez mais necessárias, né? Como é que são essas alterações? Então, cara, na verdade, assim, o método sempre foi o mesmo, né? Aham. A questão é que a gente vai aprofundando, é igual improvisação, vamos colocar isso aí. As escalas ainda são as mesmas, as notas são as mesmas, mas o jeito que você usar elas vai sendo aprimorado cada vez mais. Então, é meio que nesse raciocínio. O que eu aprimorei, pra quem quiser assistir o vídeo lá que tem no YouTube, no canal, tem um vídeo que eu postei acho que em 2020, se eu não me engano, ou 19, não sei. E aí eu postei um esse ano de atualização. A essência ali é a mesma, né? Mas o jeito que eu uso as ferramentas é otimizado, né? Então, cara, é meio que isso, você vai colocando o método te levando a um aprimoramento contínuo, é uma coisa que nunca acaba, sempre dá pra melhorar, sabe? É música, irmão, é igual música, sempre dá pra você ser um melhor músico, sabe? Mas a essência ali é a mesma, saca? Não tem tanta diferença, vamos dizer assim. E falando também, por exemplo, você que usa há muito tempo, você consegue perceber todos os benefícios que isso te traz. Sei citar nomes, obviamente, mas, por exemplo, você observa talvez alunos, assim, ou pessoas que estão começando a sua jornada de uma organização, de aprimoramento pessoal, esse tipo de coisa. Como é que você enxerga quem não, ou até pessoas normais no seu cotidiano, como é que você enxerga talvez as deficiências de quem não usa, né? Esse método de organização, ou um método talvez similar, só que não robusto, de organização, esse tipo de coisa. Como é que você enxerga, assim, os impactos que isso tem negativamente, né? Eu imagino. Cara, então, vamos pensar assim, ó. O que você acha, a gente combinou aqui de se encontrar às 10 horas. O que você acha de chegar às 10 horas e eu não aparecer aqui? Como você se sentiria? É complicado, você fica bem frustrado. Fica frustrado, então. A gente está sempre nessa troca de expectativas, comprometimento, e você não ter algum tipo de sistematização, de garantir que você vai olhar para essas possibilidades de coisas a fazer em momentos oportunos, né? Isso vai fazer com que você não cumpra os seus acordos com você e com os outros. E isso vai gerar frustração para você e para os outros, né? Então, acho que o principal ponto é esse, é te deixar numa posição de estar em paz com você e com os outros. Porque você está garantindo que você está olhando para as coisas certas no momento certo, entendeu? E você ficar muito à mercê da sorte, eu também enxergo assim. Porque se você for fazer as coisas na medida que te dá vontade, na medida que o mundo te encaminha a fazer, sabe? As coisas te levam a fazer de uma maneira não deliberada, quando você virar para a sua proposta de desejos, coisas que você gostaria de fazer, que nem você falou, resolução de ano novo, esse tipo de coisa, e você vai falar, peraí, mas tem várias coisas que seriam viáveis eu ter feito se eu só me organizasse melhor. Mas era aquela, digamos assim, era aquela louça que eu tinha para lavar, que eu lavei numa hora, que eu não combinei com alguma outra tarefa doméstica que eu poderia combinar para otimizar o tempo. E depois de ter otimizado esse tempo, eu percebi uma brecha que quando eu estava meia hora esperando na cadeira lá do hospital, eu poderia ter feito algo que não me requer ter acesso ao computador, à internet, mas eu poderia, na palma da minha mão ali no meu celular, agilizar alguma coisa. E quando eu fui encontrar um amigo que eu poderia ter abordado um assunto com ele, para a gente desenvolver algum tipo de laço profissional, eu acabei esquecendo porque eu não tinha isso escrito, eu não tenho um sistema de checagem, um sistema de organização muito bom. E quando você vê, tipo assim, eu imagino que até você com um sistema robusto desse, talvez uma vez ou outra, deixe uma coisinha ou outra escapar ao longo de uma semana, digamos. Tipo, caraca, alguma coisa passou batido por você e beleza. Dentro de milhares de possibilidades que você poderia ter acertado ou errado, uma delas você vacilou, deixou passar. Agora imagina alguém que não se organiza no mundo caótico de hoje em dia e deixa tudo à mercê de tipo assim, pô, eu acho que vai dar sorte, eu acho que eu vou dar sorte, eu acho que eu vou acertar todas essas minhas milhares de possibilidades durante o dia, e durante o dia eu vou só ver se acontece. Essas coisas vão se acumulando. Então quando chega no final e você vê que as coisas desandam, que você não tem tempo pra nada, que você não consegue construir nada, tipo, olhe pra pessoas que conseguem fazer as coisas acontecer, que nem é o caso do Nery que a gente falou sobre as conquistas dele, esse tipo de coisa, e vê como que ela consegue fazer isso, porque é algo importante, sabe? É algo que muda a sua vida. Só que ninguém fala a respeito, não, imagina que isso deve te deixar maluco. É, esse lance que você falou da pessoa contar com a sorte, eu costumo entender que é você viver no modo reativo, né? É você só ficar reagindo às coisas que estão pipocando e estourando a cada momento. Então é aquela coisa, alguém te chama pra fazer algo, e aí como você não tem nenhuma sistematização de comportamento, nem nada, você já meio que já faz a coisa de uma vez, para no meio do caminho, para um projeto no meio, esquece dele, ele fica abandonado e aí estoura uma outra coisa, aí trabalha pra entregar, aí dá um problema de saúde e você vai atropelando, né? E na hora de retomar esse projeto, se você retomar, bem possivelmente você precisa começar do zero, porque você nem lembra de onde você parou, assim. Então, é o modo reativo, né? Eu gostei desse jeito de observar. E acho que pra finalizar aqui a conversa, a gente poder contar um pouquinho sobre o seu canal, sobre o que as pessoas podem acompanhar aí, de todo o material que você lança, fala um pouquinho sobre o que, além dessa, acho que o primeiro vídeo que as pessoas podem assistir, essa atualização aí do GTD, como que o Nery organiza a vida dele, atualizado, né? Então, isso é interessante, assim. Por mais que não tenha mudado tanta coisa, ele vai mostrar o jeito que ele achou mais otimizado possível para organizar as funções, as tarefas diárias dele, esse tipo de coisa. Fala um pouquinho sobre o seu canal, sobre o que você geralmente posta, onde que as pessoas te encontram, os conteúdos que você lança. Acho que tudo é válido. Tá. No YouTube, é só procurar Nery Franco para me achar. No Instagram, Nery Franco Oficial, com dois Fs, né? Do inglês. Oficial. E é basicamente... É, oficial. E uma coisa importante, né? Até sobre tudo que você falou. Eu realmente, assim, eu consegui bastante coisa, sabe? Eu acho que viver de música no Brasil, você tem que trabalhar como se fosse quatro pessoas e receber como uma. Como meia, pô. Como meia. É, como meia. Então, assim... Eu, de fato, consegui fazer muita coisa, eu me desdobro, eu me organizo, eu faço muito malabarismo, vamos dizer assim, para realizar as coisas que eu quero. Mas é importante saber, cara, que assim, a gente só consegue fazer uma coisinha de cada vez, né? Então, todo esse sistema é para você se sentir confortável com as decisões que você toma a cada momento, né? Sabendo que aquilo é a melhor coisa que você poderia estar fazendo, levando em consideração seus compromissos, seus acordos com os outros, seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, você leva tudo em conta na hora de selecionar o que você vai fazer a cada momento, né? Uhum, uhum. Então, fica esse recado aí. Você está em paz e confortável com as decisões que você toma a cada momento? Você está em paz com as três horas que você gasta no Instagram? Não é não? Quando aparece aquela mensagenzinha, tipo, semanal ou diária, sei lá como é que é, mas aparece lá. Você gastou 50% mais tempo na sua rede social ou você gastou oito horas do seu dia no celular. Tipo, era isso que você planejava? É isso que você quer para a sua vida? Pode ser que sim, mas eu acho que a maior parte das pessoas se surpreendem negativamente nesse sentido, né? É, normalmente sim. Então... Tem que ficar esperto, cara. Rede social, ela é construída para te viciar, né? É. Então... Construída para isso. Difícil. Então é isso, pessoal. Nery, te agradecer mais uma vez aqui pela participação do canal. Encaminhar as pessoas para todas as suas redes sociais, os seus sites, os seus vídeos aí. Eu vou deixar tudo bem linkado para todo mundo ter um fácil acesso e poder te acompanhar. Caso não tinha te acompanhado antes, né? Acompanhar a partir de agora. E a gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, arroba Vilela, volume 11. E acompanhar o podcast, acompanhar os vídeos aqui no canal, se inscrever, dar aquela força, deixar os comentários, falar tudo o que você gostou do que a gente falou, do que você não gostou, do que você discorda. Cara, aproveita aí que a internet está aí para você falar o que você quiser. Não quer dizer que a gente vai concordar, mas... Deixa sua opinião aí. Até o próximo vídeo aqui no canal, volume 11. Valeu! Valeu, obrigado.